Exatamente, o X4! X4! Vamos lá! E que tipo de música é essa que nós estamos escutando? É de vocês, o X4? Quer dizer, vamos movimentar amanhã, Jajá? Vamos! Muito bom, eu vou só pro intervalinho comercial, os meninos já estão aqui, volto pra fazer a minha coxinha junto com você, e ainda tenho uma viagem a Minas Gerais. Isso é que é bom, né Jajá? Vamos conhecer os meninos do X4. Bom dia, tudo bem? E aí, quanta gente bonita, vocês são da onde? Goiânia. Goiânia. E vocês estão fazendo um trabalho que chamou a atenção da gente, que vocês dedicaram o que vocês ganhariam numa música pra Casa Roupe, não é? 100% dos direitos autorais da música Fiz Uma Carta, que é uma música minha, de autoria do meu irmão, a gente doou pra Casa Roupe, e parte de toda a renda da banda, de show, venda de disco, tudo, bilheteria, vai pra Casa Roupe também. A gente também vai, parabéns, por começar ajudando. Que tipo de música vocês fazem? Pop rock. Pop rock? Pop rock. Pra um dia como esse de manhã, nada pior, né? Vamos lá? Pra animar. Então vamos lá, olha os Goiânia aí, minha gente. As possibilidades que a vida nos convém Servem ao destino, o certo é não perder o trem Tudo é razoável quando a gente quer o bem O complicado é complicar o que a vida nos provém Fiz uma carta que só fala de amor A vida passa e o que nos falta é o calor do amor A vida é um jogo e a gente quer se dar bem É duro começar, mas que diferença isso tem? Nada é razoável quando não se faz o bem Se encolhe o que plantou, isso é o que a vida nos convém Fiz uma carta que só fala de amor A vida passa e o que nos falta é o calor Fiz uma carta que só fala de amor A vida passa e o que nos falta é o calor do amor Do amor Tudo é razoável quando a gente quer o bem O complicado é complicar o que a vida nos provém Nada é razoável quando a gente quer o bem Se encolhe o que plantou, isso é o que a vida nos convém Fiz uma carta que só fala de amor A vida passa e o que nos falta é o calor Ouvi uma carta que só falta